Segundo a Secretaria de Saúde de Anápolis, de janeiro até o dia 30 de abril, 5.429 casos de dengue foram notificados. Destes, 4.080 foram confirmados, números que preocupam as autoridades de saúde. Devido ao aumento de número de casos de dengue em Anápolis, duas unidades de saúde passam a funcionar em horário estendido, de 7 da manhã às 10 da noite. São as unidades do bairro de Lourdes e São José. Essas unidades são exclusivas para atender pessoas com sintomas de dengue. É uma doença que não solicita tanto leitos de internação, no caso leitos de UTI. É uma doença que não impacta tanto nos leitos de enfermaria, mas é uma doença que impacta na porta. E aí eu faço um apelo também a toda a população. Existem os horários de pico, onde as pessoas procuram atendimento, que geralmente acontece depois das 18 horas. Então se você tem um filho que amanheceu febril, que amanheceu já reclamando de dor de cabeça, procure levar em uma unidade básica de saúde ou procure levar na UPA, mas assim que o sintoma apareceu. A outra novidade para agilizar o atendimento na área da saúde é a criação de uma unidade básica exclusiva de pediatria. A UBS Arco-Íris, que fica na região sudeste da cidade, passa a funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de maio, das 7 da manhã às 10 da noite. Para a gente poder desafogar todo o atendimento que está acontecendo hoje na UPA pediátrica. Então essas são as inovações, essas são as novidades que nós temos para a cidade de Anápolis. E nós vamos continuar trabalhando sempre que aparecer as dificuldades, sempre que aparecer uma epidemia como essa da dengue, sempre que aparecer os problemas, nós vamos estar trabalhando para poder solucionar.